Vamos lá equipe, esse foi o último treino, dia 1º de junho agora, na quarta-feira, vamos começar revendo as ondas, primeira onda de Bruno Sábio, a audiência em potencial, demorou um pouco para manobrar, e agora é o mandio da Júlia, que ela encostou na espuma, e poderia ter virado, batido na espuma e ter virado para o lado de cá. Tem invertido a prancha, passada com o fundo da prancha aqui, o braço está projetando para o lugar certo, o olhar já era para estar voltando para cá, olhando para baixo, olhando para onde a prancha vai, e acabou ficando agarrada ali na espuma. Mandio do Meloba ali tentando, mandio com potencial de... poderia ter entrado mais rápido a onda, ela está atrasada ali, parou de remar, tinha uma área para entrar rápido aqui, dar uma manobra aqui nessa parte da onda, onda, são ondas que estão sendo deixadas aí para lá por vocês, eu não estou entendendo o porquê, acho que a galera tem que se instigar mais nessas ondinhas curtas, e que dão uma manobra espremida, sabe, mas são manobras que ganham campeonatos, são manobras que mudam o surf. Agora, drop da Júlia, o bico levantado, Júlia, toda vez que você for dropar assim, vai dropar com muita dificuldade, onda que você poderia passar por debaixo da espuma e manobrar na própria espuma, onda que dá para arrancar um e meio ali, numa competição, um drop ou uma manobra na espuma, não está conseguindo nem ser acertado ali o drop, ela ia de mim com um drop atrasado, caiu ali, ó, outro drop atrasado, fora do tempo, um Bzinho na sondinha, vamos falar sobre a onda do Bzinho, onde é que eu espero que o Bzinho manobre? Bem aqui, onde o bodyboard passar, ele tem que entrar com a manobra aqui, se ele quiser manobrar aqui, está errado, aqui é a parte da onda ruim, a parte da onda gorda, entendeu? Em vez de ele manobrar ali, ele vai lá para frente, a parte da onda boa é essa daqui, para você pegar a velocidade e atacar aqui, então o Bzinho você tem que botar o teu surf um pouco mais para trás, ó, bateu ali, dando sua arrebetadinha, aqui ele estava um pouco grande nesse dia, ó, será que era uma onda tão ruim assim? Será que mandava para entrar com velocidade e manobrar? Está faltando uma comunicação, ó, cutback longo, bateu dentro da espuma, o Biondinho morreu, uma entrada ineficiente ali, uma remada com o Bico para o alto, agora a gente termina a disputa, o Meloba e a Esmin olhou para o outro, os dois remaram, a Esmin abortou a missão, e olha onde o Meloba tinha para manobrar, olha só que negócio legal aqui, ó, 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 olha a tua manobra aqui, o Meloba, vamos lá, será que ele foi? Não veio, flutu, passou por baixo, aí conseguiu achar a parte gorda da onda, posição boa, trocou de borda, não quis manobrar ainda, ó, a parte boa aqui para você arredondar um movimento aqui, para tentar atacar aqui, você quer a junção, e aí você vai para a junção, chega na junção, ó, fez até um movimento de pulo bonito, entendeu? Mas, pô, Meloba, a gente quer ver essa manobra que você está dando aí, na primeira parte da onda, na parte que tem, que tem que ter mais comprometimento, entendeu? Ó, e agora, não dá para escalar naquela parte ali da onda? Agora tem que arredondar e bater, onda bacana para a gente discutir, depois desses movimentos. Ó, isso aqui, era uma batida aqui, puf, voltando, esses são os movimentos que a gente tem que tirar no nosso surto, são manobras sem nexo, ou seja, você chuta a prancha e cai para trás, uma junção na sua frente para você manobrar, então é legal você rever esse movimento aqui, ó, você tinha uma rampinha até para você voltar, ou ali, uma tentativa de layback, ou deixar acabar mais um pouquinho, né, e bater aqui, ó, plau, eu sei qual era a manobra desejada por todas, mas, primeiro nós temos que aprimorar nossas manobras básicas, para depois treinar as manobras, com uma complexidade maior, não é, que são os aéreos, ó, entrou rápido nessa onda, vamos lá, e agora? Hum, cravou um pouco de borda essa prancha ali, não é? Você tem que tentar melhorar essa tua abordagem, ó, Bezinho passando por baixo, a gente queria ver você subindo aqui, Bezinho, subindo aqui, manobrando aqui, invertendo, isso é o que a gente queria ver, que aí, ó, você joga lá, olha, olha esse espaço que tem atrás de você aqui, ó, essa sua mesma manobra aqui, em cima, com inversão, vamos ver se tem inversão, não teve inversão, Bezinho, ó, puxou, meia rasgada, a rasgada com inversão, você teria que enfiar o bico aqui dentro, e sair reentrando, e saindo de dentro da espuma, para a próxima manobra, então, isso é uma coisa que está faltando no teu surf, que é a inversão, agora aqui no cut você inverte bem, mas na hora da inversão, você tem que conseguir fazer o que? atingir a parte alta da onda, para descer, esse é o surf que eu quero ver, você construir, meu Deusinho, ó, vem trocando de borda, vem trocando, isso é interessante do teu surf, você consegue andar no nada, entendeu? Vida e mexe, esse nada acaba dando uma amarelinha embaixo, você conseguindo fazer mais uma manobra, ó, você já entrou na onda, Júlio? Será que você já entrou na onda? Ó, atrasou, e agora, o que nós temos ali na frente, Júlio? Olha que movimento bom, cara, e agora? Por que você não voltou dessa manobra? Vamos estudar ela de novo, ó, a cavada poderia ter sido um pouquinho mais alongada, para você bater aqui, ufa, a batida passando, floteando, e caindo lá na frente, você olhou para o lugar certo, apontou os braços, flexionou o joelho, mas estava na parte alta da onda, né? Então, qual seria a melhor saída aqui para a Júlio? Ela está na parte alta, né? Olha, que movimento bonito, e agora? Será que você não conseguiria passear por aqui, por cima, e despencar? Ufa! Olha só onde que você está conseguindo levar a sua frente. Agora tem que acreditar nessa volta, e, ó, quem é que vai te puxar para baixo? É o seu braço de trás, ó, seu braço de trás puxa o movimento, você olha para baixo e vai com tudo para baixo, você tem condição de voltar nessa manobra aí, e ia cair na frente da espuma. Ó, boa tentativa. Eu estava estudando um pouco essa tua subida, ó, repara só, ó, o quadril alto, ó, tenta botar o quadril embaixo da cabeça, não é? Puxar as duas pernas para frente, porque quando o quadril fica alto e a cabeça fica baixo, o drop fica prejudicado. Olha só o teu drop, está muito prejudicado com esse quadril alto. E agora veio passeando no meio da onda, jogando para baixo, olha lá, usou a borda interna, bom movimento, subiu, olha que movimento legal, e o braço ficando, o que acontece? Olha lá, vamos dar uma pausa ali para você entender. Nesse movimento que você chega aqui, olha para trás, vira a cabeça olhando para trás, continua fazendo esse movimento com o braço, e esse aqui vai passando para trás de você, vamos trabalhar essa rasgada inteira, porque a prancha fez o movimento da meia rasgada, deu uma quicada ali, saiu, ó, você levantou o fundo, não precisava levantar o fundo, era cravar a borda, inverter, mesmo assim, você quase levantou, foi difícil, a tua cavada, a tua cavada e a tua entrada foram muito boas, agora a gente vai corrigir a curva, vai ficar bom, surf aí, vai melhorar, ó, interferência de bloqueio ali, quem é que está ali, remando na diagonal errado, o lado errado, se ele for para a direita, ele vai passar por cima de você, mas por que ele não olhou para a esquerda? Será que a esquerda foi ruim? Será que a esquerda não deu também ali? de repente a gente vai atropelar, um olhou para a direita, para a direita também ficou boa, dava para dar uma manobra, vamos olhar para os dois lados, evitar de cruzar, mas na lobinha, tentando dar uma manobra, numa parte espremia, eu estava caindo no lugar difícil, mas olha só como é que ele encurtou ali, e foi quase, quase, levantou a prancha bem, acho que foi muito atrasado, mas uma boa tentativa, eu quero que você tente mais isso aí, por que você não foi nessa onda? Eu também estou perguntando isso várias vezes, por que você não foi nessa onda, olha onde você está, não tinha como não ir nessa onda, olha lá, olha a onda, olha a marola, olha, fica com raiva, isso, olha, tinha uma boa junção ali, vamos usar essa borda, ali quando a onda morrer, a boa era dar uma arredondadinha, treinar nossas curvas suaves, mais agachadas, os braços abertos, olha, o Antônio, o Drapzinho, onda muito riozinho, eu quero que tivesse uma onda melhor, quase voltando para o outro, é uma onda difícil, o Drapzinho não conseguiu vir debaixo da espuma, de trás da espuma não conseguiu produzir nenhum, o Drapzinho quase entrou nessa onda, apesar de não ser tido morto, coisas que não podem acontecer, tem que ter certeza que vai para a onda, Antônio, mas ela estava supondo em um lugar meio ruim, mas conseguiu achar uma boa onda, a vaca ali da Yasmin, olha, outra entrada ineficiente, olha, não dá, dava para passar a salva de dar uma escalona na espuma, com certeza, Yasmin tentando, uma onda muito sem potencial, olha, Júlia perdendo vários momentos, olha, o Drapzinho é bem feito ali pelo Bruno Salva, não arredondou, mas a onda também sem potencial, olha, o Drapzinho, chutando a rabia, às vezes é melhor reentrar, o Drapzinho, para entrar, entrada na manobra, ali é uma parte muito gordinha, apesar de ter sido uma manobra até boa, como é que você chutou a rabia também, mas você teria que estar mais dentro da espuma aqui, para não poder te ajudar a você voltar, você inverteu, foi uma manobra legal, mas, você poderia ter, ficar com a pancha mais dentro da parte branca, para poder sair, entendeu, para poder, com que a espuma te ajude a voltar da manobra, olha lá, vamos olhar de novo, porque isso é legal para todo mundo, olha, o Drapzinho deu uma cavadinha ali, já jogou o braço da frente, para onde ele ia, olha, ele botou o fundo, a frente foi meio de lado, mas ele botou o fundo, olha, ele chutou, saiu até a agulha maneira, estava com a quila maior, olha lá, e ficou para trás da onda, essa manobra que você acerta na competição e volta, ela é valorizada, então, como é que a gente faz para voltar dessa manobra, olha, será que se a gente entrar um pouquinho mais com ela, né, na parte boa ali da espuma, na parte com força da espuma, você não voltaria, utilizando essa rasgada e jogando para cá, invertendo aqui, que a espuma vai te empurrar para baixo, né, para a gente conseguir fazer com que a tua curva, ela venha aqui, e bata aqui, e saia, que aí você vai sair, a luz você vai sair, olha lá, você ia sair, ia rasgar até mais para cá, né, até mais para cá, ia sair aqui, aqui era o lugar da tua saída, ali dessa manobra, acho que é uma boa tentativa, é uma muito boa tentativa, eu vou continuar aqui nos treinos, fazer um Bruno Saldor, e a Júlia perdendo uma direitinha rápida, né, a gente passa por baixo, acerta uma manobra na espuma, já deixa, já deixa, a tua marca ali no trem, não deixa a tua manobra, mesmo que você ande lá na espuma, onde é que a Júlia perdeu, ela está perdendo muita onda, muita onda, próximo treino, eu vou entrar lá com vocês, essa animadinha é boa, ninguém foi, olha, ninguém foi, olha essa outra onda, olha que onda, olha que esquerda, eu estava vendo o final do treino com a mara secando, o ar está ruim, o ar está ruim, inacreditável, inacreditável, o moleque, eu me chamo na galera, aí foi feita a intervenção, eu estou procurando ajustar, vocês dentro da água, para ver se vocês pegavam o meu ramo, eu vou correr, boa moleque, boa tentativa ali no manobra, forçando as manobras, estou gostando de ver isso, mesmo que pegou o meu dia para sair, e vou adiando do desenho, que é ali que é da manobra, olha que a parte boa da onda, para você manobrar, olha, que coisa boa, vamos ver se você foi lá, passou, em cima do desenho, vamos ver essa última manobra ali, tentando, eu tenho que observar, mas algumas ondas que passam, essa foi ruim, mas passaram dois ondas, então também perdeu a diretoria, olha essa onda que a Júlia perdeu, dá rápido para fazer uma manobra, dá mais e vai para trás, para soltar a prancha, entendeu? não estão usando a porta, para segurar a prancha, é o mesmo movimento, entendeu? entendeu? não, naquela não, boa joga Antônio, aqui é um brote bom dele, um olhar, se alguém ele atrapalhando, e aí Antônio, você pode acompanhar o movimento, e bater na espuma mesmo, deixa o amiguinho passar, tenta a manobra na espuma, tenta botar o fundo da prancha na espuma, e voltar, entendeu? agora é o momento que, da sua cavada, se tivesse a parede atrás de você, era peso nos calcaiares, mas eu achei legal esse teu drop, eu quero drops como esse, olha, olha você descendo, olha, olhando para o lado, agora agachadinha, olha, um bom movimento, quero ver você pegar uma boa onda, e fazer esse movimento aí, conseguir em cima dar uma rasgada, para eu ver, e ficar feliz contigo, então, com a tentativa de batida, do meu abio, a Júlia ali, tentando mais uma onda, olha a ondinha boa, esse aí, está pegando várias ondinhas, até bom para você ver, o potencial de onda, olha a ondinha, que decidi para você ver, não sei, não sei o que foi de viagem, não sei o que aconteceu, mas ela vem assim, finalizou, Esmin, acho que essa valia a pena você ir, o longboard estava fora. Do não foi, ai Esmin, você não está até funcionando bem Esmin, quero ver você pegando mais onda. Melova virou a bateria agora, de backside, deu uma rasgada passando, está pisando bem na prancha Melova, olha a cavada do Melova, olha onde ele colocou a prancha, olha que comemorou Melova, parabéns, essa onda foi boa, bem surfada, uma onda difícil, conseguiu fazer duas manobras, valeu a nota ali, vai melhor o dia do dia. Melova aí para 10, boa curva executada, bom movimento do braço, os bracinhos estão melhorando, os bracinhos estão melhorando. Olhando uma onda sem potencial, essa do Bruno, também é uma onda muito fraca, difícil de levar, Bruno cresceu muito, esse é um movimento bom para a gente estudar, olha onde ele entrou com a prancha, olha, faltou passar a rabeta, acho que foi um movimento bonito da cocotinha. Não adianta reclamar não, moleque é local, mora do outro lado da rua, está entubadinho, pega as suas boas que você não precisa disso, esse movimento foi bom Melova, olha, rasgadinho, aqui cabe uma inversão Melova, inversão e sai direto da inversão batendo, entendeu, se você conseguir inverter esse movimento aí vai sair muito mais água, entendeu, aí dá uma batida entrando na espuma, olha, ali é difícil de levantar porque você estava sem velocidade, olha, olha essa rasgada da cocotinha, olha, olha, um movimento muito bonito dela, botou o fundo, sai com velocidade, muito bom esse movimento, mas depois reparem porque movimentos bons são para ser treinados e copiados e aprimorados. Mais um mondinho boa ali, hein, Julio, vou voltar lá ver se você pega dessa vez, olha, o que que faltou ali, Julio? Faltou remada, né, você parou de remar na hora errada, olha lá, eu estava querendo subir na prancha, no momento que você era para continuar remando, olha, olha, quando é que você perdeu, Julio? Vamos tentar não perder mais ondas como essa, ondas com potencial, entendeu? Essa manobra aí não existe, guerreiro, eu quero ver curvas, batidas, entendeu? Rasgadas, mesmo tentando ali andar na espuma, já também sem potencial, ela vinha na mão da runa, e é isso, galera, eu acho que esse treino de vídeo serve para vocês observarem os defeitos, discutir comigo os defeitos, eu vou apontar alguns erros aqui, a posição dos pés, dos braços, vou pedir para que vocês mudem a postura de vocês, que vocês consigam executar melhores movimentos, e é isso, cada treino eu vou procurar fazer uma análise de vídeo dessa, para que vocês tenham bastante ferramentas para poder melhorar o surf de vocês, valeu, melhora o surf, surf com o Tiri, um abraço, Luiz.